Dez sessões. Entendi, entendi. É, agora falando um pouquinho de algumas objeções que o pessoal sempre comenta, né? É que não vai ter tempo para fazer as aulas, né? Mas toda aula é combinada, né, Nilce? Vocês combinam o horário, o dia, não é? Então, nós vamos... As nossas classes, os nossos grupos são muito pequenos. Então, na hora que se forma o grupo, nós nos encontramos online e escolhemos um horário que seja possível para todo mundo. Nós vamos fazer duas aulas por semana e nós vamos escolher um horário possível para todos. Quer dizer, sim, é verdade, este curso requer uma dedicação muito grande, mas fazemos todo o possível para facilitar para os alunos, para trabalhar junto, dentro do que é mais conveniente e possível para cada um diante dos seus outros compromissos. Por sorte ou por azar, sei lá, nós estamos vivendo uma fase em que a gente tem uma disponibilidade de tempo maior, porque... Estamos em casa, né? Estamos em casa. Então, vamos encontrar o horário que podemos, este pequeno grupo, um horário comum a todos, e vamos trabalhar nesse horário. Aí, claro, teremos que reservar esse horário, teremos que botar isso na nossa agenda e trabalhar de acordo com isso. É, o que muita gente também fala é que não é para ela, né? Acho que não é para mim e tudo, mas vocês têm diversos tipos de alunos, né? Tem pessoal de fisioterapia, pilates, né? Sim, temos profissionais das mais diversas áreas e, claro, sempre pessoas interessadas no corpo humano, no movimento, na evolução do ser humano, no bem-estar. Então, as pessoas são todas interessadas nessa área. De alguma forma, a gente poderia falar saúde, mas não é nem saúde do ponto de vista de médico, de corrigir problemas, mas é enxergar a saúde como um bem-estar, como um tratar e prevenir para que as pessoas vivam bem. Claro. É, muita gente também fala que não consegue fazer online, né? Mas vocês dão todo o suporte, né? O pessoal ajuda para... Olha, eu posso até dizer que eu mesma sou uma pessoa que tinha um preconceito muito grande contra cursos online. Nunca pensei que eu fosse participar de um curso online, muito menos dá. Mas, forçada pela situação, no começo do ano passado, quando a gente viu que ou faríamos alguma coisa online ou não faríamos nada e aí seria pior porque as pessoas não teriam mais chance de conhecer esse trabalho tão bonito e tão importante. Então, nós, eu tive que mudar a minha cabeça, tive que estudar, tive que aprender, tive que me virar e começar a dar esse curso online. E fiquei muito surpresa, fiquei muito... Foi muito bom perceber como foi produtivo. Os alunos aproveitaram muito, aprenderam muito. Eu estou muito feliz com o resultado que obtivemos com esses alunos e estou mudando completamente a minha maneira de pensar a respeito do trabalho online. Online. Funciona, funciona, dá certo e inclusive proporciona essa frequência maior de encontros, o que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Obrigado. Obrigado.